Olá, eu sou o Felipe Neto. Seja bem-vindo pra mais um vídeo e hoje desafiando este ser humano que está aqui do meu lado. Vamos jogar o joguinho do novo versus velho. Nesse caso, o novo versus velho. Ha! Que que foi velho? É, novo não é, né? Ué! Ué! Vamos sair, hein? Eu vou fazer esse desafio. Escreve a sua idade na plaquinha. Por quê? Fiz que... Que? É de verdade, não deve mentir. Não pode me derrubando não, tá, Felipe? Vai. Tá dando pra enxergar? 86? 36. Não, eu tenho 35, Samanta. Você espera janeiro. Janeiro! Pelo amor de Deus. Hoje o desafio é simples. A gente vai ver uma foto da pessoa novinha e a gente tem que descobrir quem é. É simples assim, então se você tiver boa noção cultural, você vai acertar mais do que a gente. Vamos juntos nessa jornada. Como é que é o esquema? Acertar de primeira, quantos pontos? Você tem opção, dois pontinhos, com opção, um pontinho. Beleza, é simples assim. Modo simples, é. Então tá bom. Então vamo lá. Se inscreve no canal, hein. Não deixa de se inscrever, nem de curtir esse vídeo aqui que é fundamental também. Deixa seu like e vambora pro primeiro. Bota na tela. Quem é esta criança que eu acho que sei, porém não sei se sei. O legal que a pergunta é, essa é pra que... pra que ser? Quem é essa criança? Essa caneta tá uma bosta. Tem outra? Não, vai ter que escrever qual que tem. Tá ruim, né? Ih, tá... Pô, eu tô meio... eu tô meio cabeçuda, né? Ali. Entendi, já entregou. É a Samanta na foto ali. Tô inteligente, hein. Caralho, cara. Tô brigado. Vamo lá? Vamo. Vai! Quem? Selena Gomez. Selena Gomez! É, é. É ela? Os dois acertaram, mas olha só. O Felipe leva vantagem, porque ele tem mais tempo de vida e conheceu mais gente, tá vendo? Eu, rapaz, eu, hein. Eu, hein, palhaça dessa. Cara, sabe por que que eu acertei? Porque eu tô vendo aquela série Only Murders in the Building. Aí eu agora sei a cara dela direitinho, mané. Tu é maluco. Cara, falar em Murder, eu encontrei no mercado o ator de How To Get Away With Murder. O Dino Thomas. Ah, que legal, o Dino Thomas do Harry Potter. Do nada. Irado, é que ele é brasileiro, né? Sim, é. Que maneiro, pô. Irado mesmo. Olha aí, Selena Gomez! Grande atriz e cantora. Muito boa nessa série, por sinal, viu? Ela é ótima. Me surpreendeu muito positivamente. Então, 2x2x0, porque você errou. É, você que tá assistindo, eu tenho certeza que você chutou Whitney Houston. Você errou. Então agora você precisa acertar pra chegar no nosso placar, tá? Então vambora. Vamo lá pro próximo. Na tela! Você vai ganhar, amigo. Já não vou ganhar, Samantha, que eu não faço a mínima ideia de quem é esta menina. É muito ok, de que não tem a mínima função de eu estar aqui nesse momento quase. Por quê? Quase todo vídeo, só quando vai chegar nas opções. Tem só pergunta. Quem é essa criança? 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 Cara, tu sabe? Talvez, mas não sei. A foto tá muito velha. É. A foto tá muito velha não, tá muito antiga pra ser quem eu tô pensando. E ela tá vestida com dor de puxa-saco ali de guardar sacola, né? Em cada braço, né? Verdade, amigo. Nossa, eu dei um chute que... Que que tu botou? 1, 2, 3 e vai! Olivia Rodrigo. Duolipa. Meio uma das duas. Fezes! Vamo lá então, hein. Vamos para as opções. Ah, o Olivia Rodrigo tem o quê? 17 anos, né? Ela é bem jovem. Letra A de quem é essa criança? Mila Kunis... Kunis. Letra B, Kim Kardashian. Letra C, Sofia Vergara. Letra D, Salma Hayek. Vai ser um jogo bem maneiro, tá? Qual que é a letra A mesmo? Mila Kunis. Cara, na boa... Não parece nenhuma das quatro. Cara, eu chutaria de novo ali a Serena Gomes. Quem que eu adoro? 13, Kim Kardashian. Então, sabe por que que eu fui na Kim Kardashian? Porque essa menina não parece nenhuma das quatro. Então eu falei assim, deve ser alguém que fez muita cirurgia. Pô, lembra um pouquinho a Kim Kardashian. A Mila Kunis tem olho azul. É? É, ela tem olho claro. Quem é? Mila Kunis... ah, mentira. Kim Kardashian. É, Kim Kardashian? Ah, mulher. Parece sim, gente. Parece nada, Samanta. Pelo amor de Deus. Parece sim, tudo bem que os traços são muito marcantes. Gente, pelo amor de Deus. Eu vou operar também, fazer várias coisas. Não dizendo que seja demérito a pessoa ter feito cirurgias, tá? Quero deixar isso muito claro. Só tô falando, como não parecia nenhuma das quatro na minha visão, eu falei qual foi a que fez mais procedimento. Então, fui nesse caminho. Inclusive, mérito do cirurgião, né? Porque funcionou, pô. Funcionou, lógico. A Kim Kardashian sempre foi uma mulher muito bonita. Kim Kardashian. Kim Kardashian! Aliás, quantos anos tem a Kim Kardashian? Eu acho que ela é mais velha que a gente. 37. Acho que ela já tem mais de 40. 31. E começa agora o desafio, dentro do desafio. Isso. Vai. Qual a idade do famoso? 37. 41. Quarenta... não, você falou 37. 38. 42. Olha só, rapaz. Vai fazer 43 agora esse ano. Mérito do cirurgião. Belo mérito, belo mérito. Vamo procurar. Então, 3x3, a 0. Tu errou de novo, cara. Pô, tu botou Mila Kunis mesmo, ela tem o azul, cara. Tu não entende nada disso, né. Pô, pelo amor de Deus. Vamo lá, próximo. Tu não entende. Ahhhh. Que isso. Vou dar uma adiantada pra vocês, a pergunta é... Quem é essa criança? Tu sabe? Não sei. Ai, tu leu o meu. Não li, amiga. Tu já foi muito sedento ao pote. Não sei, eu não sei, talvez. Ai, meu Deus. E não é isso aqui, não. Vai. 2, 3 e... Ed Sheeran. Vai. Ed Sheeran. Ed Sheeran, mas não é. Que isso, os dois chutaram igual, erraram igual. É, não é, o Ed Sheeran é ruivo, ele não é louro. Tu copia... às vezes é só o filtro da foto. É, eu pensei, porque assim, mas não é, né. E não é mesmo, né. You can do the photograph. Você que tá vendo esse vídeo, falando sério agora, você que tá vendo o vídeo, que tá aí disputando, você sabia que acessar o YouTube logado com uma conta é muito melhor? Muito melhor. Cria uma conta no YouTube e aí se inscreve aqui no canal. E toda vez que você entrar no YouTube, lembra de logar. Não fica deslogado não, porque aí o algoritmo vai te jogar qualquer coisa pra assistir. Se inscreve nos canais que você ama, tá? Loga, clica no inscrever-se e aí vira membro do canal. Porque se você for membro assinante do canal, você vai ter acesso a várias coisas exclusivas, tá? Então seja membro aqui embaixo. Vamo lá, opções! Letra A, Owen Wilson. Letra B, Ryan Gosling. Letra C, Luciano Huck. Letra D, Miguel Falabella. Hum. Vai. Um, dois, três e vai. Owen Wilson. É o Luciano Huck, com certeza. Aí tem uma parada legal assim que é, tipo assim... É o Luciano Huck? A imagem, ela bota pra ser Owen Wilson, né? Porque ele tá com o cabelinho ali, numa ideia de fato, o Luciano Huck. Ah. Depois, quando tu falou Luciano Huck, a cara da criança pra mim formou o Luciano Huck, assim... Pra ficar mais evidente, a foto tinha que ser de lado. É, verdade. Eu fiquei procurando o nariz, porque Owen Wilson tem um nariz assim, meio... Pô, peraí. Aí eu falei, eu pensei isso também, falei, se fosse Owen Wilson ia ser mó naregaço. Aí ele falou Luciano Huck, aí eu falei, putz, ia ser também, mas não é. Tu vai ganhar. Por quê, amiga? Tá um ponto na frente, amiga, calma. Sim, é o suficiente pra ganhar. Pô. É o que configura a vitória. 4x3! Vambora, valeu, Luciano Huck! Encontrei esses dias com ele no Village Mall, e aí aconteceu aquela situação muito constrangedora, que você não sabe se dá um oi de longe ou se a vai pra cumprimentar, porque ele tá... Ele entrou no elevador. Quando ele entrou no elevador, eu tava um pouquinho mais longe, falei, Luciano, ô! Aí ele fez assim e fez assim. Quando ele fez assim, achei que ele ia me cumprimentar, mas ele ia segurar a porta pra não fechar, porque tinha outra pessoa vindo, então eu meio que fiz e voltei, assim. Cringe. E aí segui meu caminho. É, quem não, cara? Normal. Vamo lá, meu próximo! Quem é essa criança? Ah, mano, eu tô ligado que é uma pessoa famosa, só que eu não vou conseguir juntar a imagem com... Sim, porque o vídeo é, adivinha, criança famosa. É. Vai ser a Claudinha de Campo Grande aí, no vídeo. Ah, vamo pro lado da questão aqui. É a Claudinha mesmo. Out. Eu vou manter meu chute, eu não sei qual é a famosa, eu chuto o Dua Lipa. Dua Lipa. Não, 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 você botou duas Lipa. Não, eu tenho duas Lupa. Pfff. Tem duas Lupa. Duas Lupa. É a Dua Lipa? Ela própria. Cara, que maneiro! Pra... eu juro por Deus que foi assim. Mano, é uma famosa que eu tô ligado, do mundo da música, e eu não sei quem é. Eu todas eu ia chutar Dua Lipa. Eu acertei. Branca de cabelo preto, Dua Lipa. Agora acabou o nosso chute. Pois é, agora ferrou. Nossa pênalti de segurança acabou. Não, eu tenho outro chute também. Que é a... a Selena Gomez. Não, a Selena Gomez já foi, bom. Olívio Rodrigo. Não! Giovanna Antonelli. Não. Ed Sheeran. Camila Cabello. Esse é meu próximo chute pra quando for uma branca morena famosa. Vamo lá, próximo! Olha aí ela, Camila Cabello. Cara, eu sei quem é, mas eu não sei o nome dele. Ué. Eu não sei o nome dele. Engraçado, porque ele parece o ator de Game of Thrones que fez o Greyjoy lá. Não, eu sei o nome dele sim. Que é torturado e castrado no Game of Thrones. Eu já sei. E eu acho que eu acertei. Não, então eu ferrei, me ferrei. Eu pensei que fosse aquele do Maze Runner. Ferrou, galera. Não ferrou não, amigo. Você consegue. Vou tomar a virada, galera. Vai legal ser eu errar. Eu tô muito confiante, eu acho que eu vou errar. Vamo lá. Eu vou errar. Vai. Três e já. Hairstyles. É ele mesmo. É o Ed? Não, é o Hairstyles. Eu botei o Ed Sheeran. É o Hairstyles. Edinho. Edinho. É, o meu problema é esse, né, meu conhecimento musical falha comigo. É, agora que você falou, tipo, claramente o Hairstyles. Mas eu achei muito que era aquele do Maze Runner, cara. O que ele é meio chatinho. Vezes. É, nessa época ele tava no BTS, inclusive. É, junto com o Vitor. Gente, tomei a virada, agora tá quanto? Seis a sete. Então sete a seis pra Samanta. Tu vai virar. Cara, para com isso, cara. Torce pra si mesma, eu, hein. Chato. Próximo! Ah, mano, olha isso, ela já sabe, eu não faço a mínima ideia. Não, não sei se eu sei. Talvez eu saiba. Pô, velho, eu não faço a mínima ideia de quem é. Peraí, será que é? Cara, isso não é o Bruno Mars, mas nem a pau. Só se... Talking to the moon. Não é. Cara, agora eu tô em dúvida. Do Bruno Mars? Não, de quem eu coloquei. Eu não sei se eu escrevi certo. Eu acho que eu escrevi errado. Cara, é fácil, hein, Felipe. Talvez, se eu acertar é fácil, se eu errar é difícil. Você tava tapando o quê? Os dentes. Os dentes. Eu duvido que ele tenha esses dentes depois de adulto. Ô... Não sei. Eu não consigo pensar em absolutamente ninguém. Dá dica pra ele. Não, tá... Da-g-da-b, da-g-da-b. Quem você botou? The Rock, Dwayne Johnson. Ah, eu botei o Jay-Z. É o The Rock? Jay-Z? Eu já chutei qualquer coisa. É o The Rock? O que você me chutou assim de Moreira, então, assim? É o The Rock? É o The Rock. Eu nunca ia chutar o The Rock. Mas na verdade é o Dwayne Johnson, gente. É, eu escrevi The Rock e Dwayne Johnson. Eu só não sei se eu escrevi Johnson certo. Nessa idade ele tinha 8 meses. Pra quem não sabe. Pô, cara, que raiva, cara. Ai, eu não vi É Black Adam ainda. Ainda bem. Todo mundo falou mal desse filme, cara. Mas eu vejo mesmo assim. Tá bom. É da DC, né? É. A DC. Esse é o filme, cara. Mas vejam Besouro Azul. Besouro Azul. Filme latino, pô. A gente precisa da importância pros filmes latinos, cara. Pelo amor de Deus. Filme de cachorro, né? É. Inacreditavelmente, esse é o símbolo de Black Adam. Esse? Esse? Eles fazem uma multidão fazendo isso. Pô, aí é complicado. Vamo pro próximo, que eu já perdi. Ahn. É a menina, né, no caso. Não, é o palhaço. Ah, 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 ah. Eu faço a mínima idéia não. Quebra tudo, Pennywise. Vai. Paola Oliveira. Camila Cabelo. Eu falei que ia chutar tudo Camila Cabelo. Cara... Pô, mas Camila Cabelo com esse palhaço aí é essa, galera. É... Pô, claramente Brasil. Viu? Cara, a Samanta tá apelando, cara. É. A Paula, ele vira de novo, não vamos nem mais opções. Eu peguei por isso aqui, ó, o olhinho apertadinho que ela tem. Linda. Mulher maravilhosa. Ah, mulher maravilhosa. Deusa. Virou surra! Você vai ganhar, amigo. Próximo! Ah. Ah, peraí, né. Precisa escrever? 2, 3, Juliana Paz. 2, 3, Juliana Paz. Pelo amor de Deus, essa aí é até... Camila Cabelo. Que? Qualquer ser humano na Terra acertou essa. Se você errou aí de casa, você tá de brincadeira com a minha cara. Ou você nasceu depois dos anos 2000. É, pode ser também. Próximo! Ah, gente. E? Sério? Car... Nossa, eu tô me sentindo um asno, um completo imbecil. Que isso, Felipe? Eu sou incapaz de associar uma pessoa na outra. Foi uma pauta no nível very easy, tá? Foi um desafio very easy. Ah, que sufa, ainda bem. Então tá, acertei. Pode escrever e botar aí. Beyoncé. Ufa. Eu falei, não vou passar vergonha, eu vou perguntar pra ela se é. Eu falei que é a Beyoncé. Ela falou que sim. Cara, que mulher maravilhosa. É ela, né? É Beyoncé, é Beyoncé. Graças a Deus, senhor. Obrigado por sussurrar no meu ouvido. Esse aí foi, ó. A voz do anjo sussurrou no meu... No caso, quem respondeu pra ele foi eu, mas tudo é. Não, mas é porque Deus sussurrou aqui Beyoncé. Porque eu não... eu não tinha certeza. Eu tinha longe de ter certeza. Tu tava ali, né? Na penumbra. Eu falei assim... Não, sabe o que eu pensei? Cês falaram assim, é tão óbvio que eu pensei qual é a mulher negra mais absurda da história. Cês tão dando dica. Foi isso. Cês todos ficaram tão pasmos de eu não saber que eu falei que só pode ser a Queen. Queen Bey. Próximo! É o último, né. Ahn... Pior que... Ué, é muito errado eu falar que, tipo, me remeteu a umas 5 pessoas diferentes. Me remeteu a uma menina ainda por cima. Ah, tá. Ah, que que foi, cara? Como é que cê escreve pra ele? Eu acho que é... Cara, eu não sei se eu comecei e terminei esse desafio, se a Muro começa... Assim, porque eu lembro de ter feito uma sacanagem, mas enfim. Né, que esse é bem na marotagem, né. Esse foi pegadinha. Ninguém diria, né. Macaulay Culkin. Ah, não vou nem tentar, mas pela piada aí eu acredito que deve ser uma menina, é isso? Thaís Araújo. Cara, e é bravo, depois que você ouve o nome da pessoa e fala, meu Deus, tá na minha cara. Parece muito uma menina, né, mas é maravilhosa. Gente, depois que você vê, cê não desvê mais. Incrível. O mesmo roxinho, né. O mesmo roxinho. Linda, 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 linda. Caramba, cara. Bom, a surra foi de quanto? 17 a 10. 17 a 10 a 0? Você ganhou, meu amigo. Não encosta em mim, não. A zero! Para! Tu realmente fez zero pontos aí de casa? Pô, não é possível, cara. Passou mais vergonha que eu? Não é possível. Então se inscreve, deixa o like, fala a sua pontuação aí nos comentários. Tem vídeo todo dia no canal 10 horas da manhã, não esquece de assistir almoçando, tá bom? Porque o almoço completo é com o Felipe Neto. Saga Minecraft S5. Terça e quinta, sempre episódios novos. E pra membros, os episódios intermediários e conteúdos exclusivos. Vire membro aqui embaixo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!